Bem-vindo de volta, Manolos, à Nova Lobster. E... bom, agora estamos no episódio 18, se eu não me engano. E eu quero continuar os trabalhos que nós começamos no último episódio, nas zonas de indústrias especiais. Mas, especialmente, eu quero melhorar... cadê? Eu quero atrair população residencial nova, cara. Pra poder... é... povoar e ocupar os postos de trabalho que estão faltando. A gente tem que focar nisso agora. Em zona residencial e comercial. E eu acho que eu já sei onde botar algumas delas. Bom, essa cidadezinha aqui tá vindo... tá crescendo bem lentamente. Cadê? As ambulâncias dela ainda estão indo direto pra cidade. O que significa que a cidade está numa situação meio fodida, no momento. Mas cadê? Nossa, olha só. As luzes dela. Mó louco. Por isso os holofotes. Mas aqui é um bem bairro de subúrbio. Bem tranquilo. Caminhão de lixo. Rodovia passando. Bem tranquilo aqui. Aqui será um lugar maneiro pra morar. Imagina eu morar aqui numa dessas casas. Tipo, bem afastado da cidade. Caralho, tem um trem que passa aqui do lado. Nem me lembrava. Maneiro, maneiro. Enfim. Cadê? Vamos ver. Cidade bonita de noite. Eu quero deixar isso aqui menos estranho. Porque eu acho que ficou muito bizarro. Tipo, quebrou todo... Tava tudo bonitinho aqui as ruas. Tem umas meio tortas e tal. Mas sabe, tá... Eu acho que tá realista, tá bonitinho. E tá... Tá certo. Tipo, as ruas assim, desse jeito. Eu acho elas maneiras. Agora isso aqui quebrou... Tipo, muito fora do padrão. Meu Deus, tá tudo aqui. Sem trabalhador. Nossa senhora, galera. Cadê? O que eu posso fazer aqui pra deixar mais bonito, mano? Aqui tá muito bizarro isso aqui, tá ligado? Eu tô pensando em deletar tudo. Construir outro. Só que aí, pô, já tá cheio de casa aqui. Se bem que tá tudo em crise, né? Vamos lá, Leo. Pense, pense. Tá bom, a gente demolir tudo daqui pra cá. Eu acho que acabou, mas eu não faço ideia. Porque não dá pra ver porra nenhuma. Tipo, não dá pra ver nada de nada. Até sobrou um trator aqui no meio do nada. O que vai acontecer com ele? Morreu. Acho que o melhor era se fazer... Cadê? Tem que ser um negócio reto. O jeito mais... Otimal de fazer alguma coisa mais otimizado é... É reto. Então vamos fazer um negócio... Perpendicular à linha... A linha do mapa. Tipo, 90 graus. E aí... Cadê? Era tudo aqui dentro. Aí a gente vai fazendo... Assim. Certinho. Aqui nas zonas rurais vai ser... Rua com graminha do lado. Acho que é mais cabível. E no meio a gente bota umas árvores... Entre a zona residencial e a... Rural. É... Que eu... Também quero... Ah, queria que ficar... Por que que nunca tá de dia quando eu não preciso, mano? É fazer... Tipo, preencher os espaços em branco que tem aqui na cidade. Com zonas de residencial e comercial. Aqui a gente vai deixar um espaço no aeroporto. Tipo, a gente não vai construir nada ali do outro lado do aeroporto. Vamos deixar do jeito que tá mesmo. Porque não é pra ter prédio do lado do aeroporto. Mas, tipo, aqui... Eu acho que dá pra gente construir. Tem uma grande, boa área. Do lado da rodovia. Aqui também não tem pra que deixar esses espaços... Sem nada. No meio das... Ferrovia e rodovia e tudo mais. Aqui também tem um bom espaço pra fazer. Então, fazer toda essa área aqui... Por voar ela com casas e comércio. Que é o que a gente tá precisando pra... Atrair a... Os trabalhadores pras indústrias. E aí aqui... Como a gente... Tipo, aqui é tipo... No meio da rodovia e entre as avenidas principais. Eu acho que eu não vou construir nada não. Porque senão vai cagar o trânsito. Então, vamos arborizar mais. Vai ficar tipo mais áreas verdes. Agora uma coisa que eu quero resolver... São os trânsitos nesses viadutos aqui. Nessas entradas. Eu acho que a gente podia fazer mais entrada. Ou túneis, se pá. Esse aqui especialmente. Tá bem fudido. E melhorar... Principalmente melhorar o trânsito. Nessa caralho dessa avenida aqui. Tô pensando em cortar uns... Uns cruzamentos. Tipo... Esse aqui. Que não tá sendo muito usado. Tira ele. Que aí não vai ter sinal aqui. Vai fluir muito mais. Eu espero. Bom demais. A gente pode cortar. Aqui. Essa rua aqui a gente pode cortar também. A conexão ali. Mas vamos fazer isso... Quando amanhecer. Que eu vou ter uma ideia melhor do que eu tô fazendo. Caralho, aconteceu aí. Enquanto a gente tava esperando ficar de dia... A população chegou a 75 mil habitantes. E nós... Liberamos... Tudo o que falta. Todos os outros territórios. Monumentos. Aeroporto internacional. Finalmente. Chegamos na última marca. Somos uma megalópole. Eu ainda, principalmente... Quero chegar a 100 mil habitantes. Que vai ser uma coisa bem difícil e louca. Mas sem discutir, vai ser épico. Bah, galera. Chegamos aqui. A última marca. Tô muito feliz com isso. A população realmente... Tá subindo agora. Aquela crise de população... Passou. Então, vamos lá. Os terrenos não são muito caros. Nós temos quase 6 milhões. Vamos comprar tudo. Poder ver o mapa inteiro. Vai abrir tantas possibilidades pra gente. Vai abrir a ilha da Bahia. Vai abrir... As montanhas. Olha só. Pô, a gente já ocupou uma boa parte do mapa também. Será que a gente tá gastando algumas... Centenas de milhares de dinheiros. Pronto. Toda a área... Desbloqueada. Ah. Nossa. A gente pode... Liberamos novos ângulos pra poder... Apreciar a cidade. Olha essa ilha aqui que a gente pode... Construir nela, cara. A montanha também. Agora a gente pode fazer coisa aqui em cima da montanha. Nossa. Muito bonito. Essa Bahia aqui interna também. Outro rio. Cara, vai ser irado. Imagina só, cara. A gente pode... Olha quanto a gente pode construir ainda, galera. Tem... Tipo, metade... A gente tá usando metade do espaço. Nossa. Vai dar pra expandir pra caralho. Nossa. Vai ser realmente... Chegar a 100 mil habitantes. Vai ser irado. Enfim. Vamos esperar o dia voltar de novo. Bom, finalmente amanheceu. O sol está... Nascendo no horizonte. E... Então vamos fazer todas as mudanças que a gente tem que fazer. Uou. Tráfego insano de trens aqui. Gostar corrido com o trem. Trens são muito legais. Cara, eu gosto muito desse jogo. Esse jogo é tão bom. A gente não tem ideia de como eu gosto desse jogo. Então vamos poder... Criar as coisas do seu jeito. Enfim. Vamos ver como é que tá... É... Nada tá crescendo aqui ainda. É porque a demanda por industrial tá um cocô. A gente precisa mesmo fazer... Aquelas zonas de residência e tal. Enfim. Vamos... Vamos ver se eu consigo melhorar. Fazer uma melhora imediata aqui ou não. Cortando algumas... Alguns cruzamentos. Vamos começar cortando esse aqui. A gente precisa cortar mesmo. Tipo, cortando... Corta esse e esse. Eu sei que os prédios vão sumir, mas... O que me deixa a puta é que eles ficam numa linha só. Tipo, só numa faixa. Aí isso fode um pouquinho. Aqui tem dois sinais seguidos. Isso aqui é horrível. Cara, acho que esse túnel aqui não tá sendo usado porra nenhuma. Vinte e nove carros estão usando esse túnel. De onde ele sai mesmo? É um túnel que liga aqui. Que a pessoa pode vir aqui. Ah não, mentira. Isso aqui sai. Puta, eu nem me lembro direito. Ah, ele sai... Ele vem daqui, ó. Quem tá aqui nessa rodovia pode entrar. Pra lá. Pô, eu acho que se a gente fizesse aqui, se pá, melhora um monte. Vamos ver se melhora. Ou não. O jogo não quer cooperar. Você vê que tem uma conexão aqui, né? Tipo, vira direita, entra ali. Entra no túnel e sai lá no meio, na avenida. Na teoria, isso aqui era pra ser um bom caminho. Só que ninguém tá pegando eles. Tá todo mundo entrando pelo viaduto mesmo. Ninguém usa isso. Todo mundo entra por ali. Vamos ver. Dos carros que estão entrando aqui. Quase todo mundo. Quase todo mundo. 90% vira à esquerda. Não à direita. E aí, pegam a avenida principal aqui. E vão lá pra puta que pariu da avenida principal. Mentira. Cadê? Vários viram à esquerda aqui. Vários viram à direita ali. E vários pegam essa avenida de direita também aqui. Mas, pô. O túnel deixaria eles aqui, tá ligado? Eu não sei se isso aqui também vai ser usado, né? Mas... Uma moto usou. Basta esperar e ver, né? Descobrir. Se vai desafogar ali ou não. Cara, uma coisa que tá bem tenso é... Aqui o porto. A quantidade de navio que tá entrando. Que tá bem insana. Cadê? Dá pra ver o tráfego do porto? Dá. Que irado. Mas buga. É meio bugado. Tem um monte de navio. Tipo, com congestionamento de navio, assim. Tá, cadê? Vamos ver se mudou alguma coisa de rua que eu cortei. Olha, aqui não tá mais congestionando. Aqui era congestionado. Tipo, até... Tinha uma fila até aqui. A fila ainda tá bem grande, mas... Assim. Eu não entendo porque as pessoas que usam essa avenida não usam outro caminho. Acho que porque não tem, né? É, tipo... É, isso que é fodido, mano. Daqui, tudo, pra cá. Só tem um caminho. Talvez eu tenha que fazer outra conexão, tipo... Nessa rua aqui, que passa por cima e desembarca ali. Na real, dá pra usar aqui, né? Isso aqui não é uma conexão? Isso aqui também é uma conexão. Só que ninguém usa aquilo. Bah, ó. Hora de a gente quebrar a cabeça aqui. Parece que estão usando aqui, ó. O túnel. Nosso túnel. Parece que tem mais gente usando ele. Ó. Olha só. Estão usando sim. Eu acho que o que a gente tem que fazer aqui... É fazer com que os carros que estão entrando na cidade... É... Usando viaduto pra entrar... Sair da rodovia e entrar na cidade... Não entrem em contato com os carros que querem atravessar de lado do centro da rodovia. Eu acho que essa é a grande jogada aqui. Porque é isso que está congestionando tudo. Então, se a gente puder fazer um túnel... Pra quem quer mudar de lado do centro... Tipo, via daqui pra esquerda pra direita ou vice-versa... Usar o túnel... Enquanto só vai usar o viaduto quem quiser entrar na cidade. Pela rodovia. Eu acho que esse é o jeito. Eu também se aplicaria pra cá. Que tá acontecendo a mesma coisa. Bom. Agora... E o túnel? Onde é que ele vai sair e entrar? Como é que vai funcionar isso? Tem que pensar isso tudo. Tá. Vamos fazer um teste aqui. Só um teste. Vamos cortar isso aqui. Tô, tô, tô. Putz, isso aqui é um prédio importante? Isso é uma escola. Bota aqui. Por enquanto. E... Tô, tô. Agora... A gente vai pegar... A avenida. Vai descer. E vai... Ué, por que que não quer... Opa, opa. Ficou muito... Ah, foda-se. Ninguém vai... Ninguém olha debaixo da terra. Ah, mas ficou torto. Ah, bosta. Não, quero que você vá por baixo da terra. Isso. E aí... Venha mais para debaixo da terra. Putz, tem o túnel do metrô também. Vai ter que passar por baixo do túnel do metrô. Tá, agora não tá. Bota no túnel do metrô. E aí... Pimba! Pimba! E aí... Quem vier do viaduto... Cadê? Quem vier do viaduto... Pra entrar na cidade... Vai virar a direita ou a esquerda. Aqui. Cara, essas coisas aqui vão ficar absurdamente congestionadas. Calma aí que a gente tem que... Dar mais opções pra eles. Pra isso não acontecer. O que que aconteceu aqui? Uma linha de ônibus deu ruim? Ah, não, não. É porque não dei play, eu acho. Ou não. Não sei o que que tá acontecendo aqui. Ah, aqui tinha um ponto de ônibus. Putz, merda. Opsi, dupsi. Merda, é agora. O que que eu faço? Tem que mover o... Putz, fudeu a linha de ônibus inteira. Fudeu todas as linhas de ônibus. Por que elas usavam aqui... Putz, que pariu. Mas cara, acho que melhorou pra caralho. Olha só. Tipo, vendo a avenida. Aqui ainda tá mais ou menos... Claro que ainda tem várias coisas que podem ser melhoradas ainda. E aqui a saída do túnel também tá meio fodida. Principalmente esse cruzamento aqui, que é muito condicionado. Mas de resto, vamos dar uma olhada aqui. Pô, cara, ficou bem menos vermelho do que era antes. Ainda tem algumas aperfeiçoamentos a fazer, mas pô, eu tô feliz com o resultado. Vamos ver se vai melhorar a vida no centro aqui da cidade. Ah, agora a gente também vai poder arrumar aqui os subúrbios que cortam assim. Porque aqui era o limite da cidade. Agora não é mais o limite da cidade. Olha só, a gente nunca pôde ver a cidade desse ângulo aqui. Ó, ela é bonita a vista aqui. Aqui só corta a cidade assim. A gente tem que... Vai embora. Resolver isso. Enfim. Tá, vamos fazer aqui as novas áreas que eu falei que eu queria fazer. Aqui. Arborizar isso aqui. Arborizar isso aqui. Por voar aqui no meio. Pra preencher os espaços vazios que tem aqui no momento. Na cidade. Beleza, vai ser isso aqui. Vai preencher esses espaços aqui. O resto eu vou arborizar. E vai ter principalmente casa, uns prédios maneiros e comércio. Que eu acho que é o que a gente tá mais precisando no momento. Vai ter uns comércios de alta misturado com os comércios de baixa. Esse é um negócio mais variado. Que eu acho que quando tiver tudo preenchido vai ficar bem legal. Eu não sei se aqui vai precisar de muito serviço público. Porque já tá meio no centro da cidade. Vamos ver como é que vai estar a situação aqui. Pra crime, saúde, educação. Essas... Essas porras aí. Cadê? Vamos botar uma misturada aqui. Vamos botar... Vai ter uns prédios altos. Aqui e ali. O resto vai ser casa. Eu gosto de fazer vizinhas assim, mas... Variadas e... Abertas. Pô, já tá aparecendo um comercial ali, bastante. Vamos botar mais comercial aqui. Pô, ficou maneirinho. Gostei. Imagina tudo... Quando tiver tudo assim. Pô, vai ficar irado. Esses prédios parecem brasileiros até pra mim. Esses prédios me lembram o estilo brasileiro de prédios. Que não são tão high-tech quanto aqui no centro. Cara, aqui é a zona de elite da cidade. Só os ricões moram aqui. No canal e tudo mais. Mas vamos ver como é que isso aqui vai crescer. Pô, tá crescendo rápido até. Olha só. Eu não vou me preocupar muito com o trânsito aqui. Porque eu acho que a trânsito... Nossa, não tem nenhuma escola aqui. Beleza. Eu botei os serviços públicos aqui... Decentes. Nada demais. Porque também... A gente não tá com tanto lucro pra sair. Botando tudo de melhor qualidade em todos os lugares. Então é porque aqui vai ser... É pra ser um lugar mais... Ó, tá vendo? Agora... Agora... Eu falei que eu gostava desses tipos de prédios. Foi só eu botar serviço público que eles vão ficar melhorando. Passar de nível agora. Ó, tá tudo passando de nível. Tudo upgradeando. E vai ficar tudo mais moderno e tal. E eu gosto de ter umas áreas na cidade que... Que os prédios são mais, assim, básicos. E não é tudo vidro e moderno. Porque... Gosto de ter uma variação. E eu acho esse estilo aqui bonito também. Eu gosto bastante. Como é que se desenvolveu a situação no centro? Ah, voltou a ter congestionamento na saída dos túneis. Só que tá um congestionamento, assim, de sinal. Assim, normal. Quando abro o sinal, as pessoas andam. Mais ou menos. Não vi. Acho que se a gente botar uma... Cara, olha isso aqui, mano. Isso aqui era o inferno antes. E agora tá, tipo, lisinho. Deu bastante certo isso aqui. Eu acho que é só a gente encaixar umas... Aqui, Natal. Não faz... Vamos fazer um túno aqui também. Puta. Ah, mas aqui... Ah, aqui vai ser fudido fazer o túno. Porque aqui desse lado é a avenida. Só que aqui desse lado é o canal. Então... Não vai dar pra fazer o túno que nem a gente fez. Aqui. Mas eu acho que vai ser só encaixar um... Umas ruas de mão única por aí. De maneira inteligente. Que resolve o trânsito. Mão única é o que salva, cara. Vamos arborizar aqui as últimas áreas. E eu acho que vai tá bom pra esse episódio de hoje. Precisamos de bons progressos. Bom, galera. Vamos ver. Aqui tá amanhecendo. O sol batendo na montanha. Temos que arrumar esses subúrbios aqui pros próximos episódios. Quero fazer isso no próximo, acho. Aumentar a cidade pra cá. Acabar com essa linha. De tipo, limite. Da cidade com a natureza. Deixar ela mais orgânica. Mais maneira. Mais bonita. Bom, mas cara. Eu acho que tá muito genial, cara. Tipo... Eu super imagino na vida real. Tipo, você tá num desses carros. Cadê? Vamos parar um desses carros aí. Tipo, olha você. Aí você tá indo viajando com sua família aí. Você nem tá vindo pra Lobby. Tá ligado? Mas você tá só passando, assim. Do lado. Porque isso aqui também é muito importante pra nossa cidade. Na vida real quanto num jogo. Que... Os carros que estivessem... Que estiverem... Não querem entrar na cidade. Só querem, tipo, passar pela rodovia que passa perto da cidade. Não entrem em contato com o trânsito local. Tipo, Rodoanel em São Paulo. Essas paradas aí. Isso é muito importante. Então, eu super imagino. Tipo, a gente tá indo, sei lá. Só passando por Nova Lópsia. Indo pra outra cidade. E ficar vendo, assim, a cidade da rodovia. É... Bem maneiro. Tipo, é um negócio bem autista. Mas, ó. Tipo, não entra em nenhum contato com o trânsito local. Você só... Passa olhando a cidade, assim. Tipo, pensando nas pessoas que moram aqui. Vendo ela... Como ela é bonita, assim. E aí, segue sua viagem. Sabe? Acho isso bem legal. Enfim. Vamos ver aqui como é que tá. Olha só. Nossa, ficou cheio de árvore, mano. Virou uma floresta tudo. Com essa chuva, tá meio atrapalhando de ver. Mas, olha aqui. São como se fossem parques. Na beira da rodovia. Ficou maneiro isso aqui. Quando tiver os prédios aqui. Nessa área vai ficar bem maneiro. Vai ficar bonitão. Aqui do lado do aeroporto. Acho que ficou ideal. Ficou bom. Dá pra ver que a cidade é uma cidade verde. E pra cá também eu quero florestar. Que tá bem plano e nu de árvores. Mas ela tem prédios pra crescer aqui. Então vamos esperar. Bom, galera. Esse foi o episódio 18, eu acho. De Círis Cairnard 2. Essa foi Nova Lópsia. Mais uma vez. Melhorando o trânsito. Novas áreas. Bairros. A cidade está crescendo. Está ficando muito bonita. A zona agrícola está indo bem até. Por incrível que pareça aqui. Essa cidadezinha aqui. O satélite também está crescendo lentamente. Mas nós temos grandes futuros. Temos as montanhas agora. Temos um novo lado pra cá. Que tem muito espaço pra construir. Temos ilhas. Temos... Nossa. Ainda há muita coisa a ser feita. A cidade até parece pequena agora aqui. A gente liberou todo o território. Parece muito pequena. Mas aí você vai. Nas ruas delas. E você vê que... Não é tão pequena assim. Caraca. Ela é bem grande até. Enfim. Um abraço galera. Deixem sua sugestão aí nos comentários. Vou ficar muito feliz em ler. Um abraço. E... Até mais. E aí